Boa tarde, hoje é dia 10 de junho de 2019, aula de Embriologia Geral, GSA 107, para as turmas 12A e 20A da Biologia. O assunto aqui hoje, na primeira aula, são somitos. Antes de falar dos somitos, eu preciso dar alguns avisos. O primeiro deles é sobre a prova passada. Apesar de eu já ter dito várias vezes, vou reafirmar aqui mais uma. Algumas provas tiveram questões anuladas e os pontos foram redistribuídos por outras questões. Por uma questão de justiça. Então, se você teve alguma questão que parece lá que ela não foi corrigida, é que na realidade ela foi zerada e aí o sistema não corrige. Mas se você somar os pontos das outras questões, você vai ver que os pontos todos estão ali. O 100% da prova está ali. Tá bom? Bem, parabéns para quem já foi aprovado. A gente já teve algumas pessoas aprovadas. Quem não foi aprovado com a prova, provavelmente com os 12 pontos dos questionários, já deve estar aprovado também. Sobre a recuperação. Recuperação, para quem não sabe, é sábado, dia 15, como está aqui, 15 dos 6, é a nossa recuperação. A gente vai começar sábado, igual na recuperação passada, às 9 horas. E vai, no máximo, até às 11. Portanto, de 9 às 11. Nós vamos ter, se ocorrer, duas turmas. Entenderam? Se ocorrer. Então, na realidade, um espaço de uma hora e uma hora, né? Mas vai ser aquele mesmo sistema, pela ordem de chegada. Você chegou, se você levou 10 minutos para fazer a prova, o outro aluno entra no seu lugar. Eu estou considerando que a gente vai ter, no máximo, 50 alunos. Se for 50 alunos, duas turmas. Então, se for duas turmas, a gente vai até às 11. Então, prova sábado de recuperação. Deixa eu anotar aqui, porque daqui a pouco aparece alguém falando, não estou sabendo. Aí fica mais complicado ainda. Recuperação, 2. Sábado, dia 15, do 6, das 9 às 11 horas. Temos os mesmos da P2. Os mesmos da P2. Óbvio, né? É prova substitutiva, para quem não sabe ainda, né? E, estou falando para quem não sabe, porque eu estou ficando horrorizado, quando tem gente que não sabe das coisas, a gente quase terminando o curso, e um monte de gente não sabe das coisas. Tem gente aí que provavelmente não sabe nem meu nome, né? Então, está complicado. Então, os mesmos da prova 2. A sala, tá? Para não ter nenhum segredo de novo, né? A pessoa perguntava, onde é a sala? Onde é a sala da prova? Vou anotar aqui, viu? Tá? D-G-T-I-01. Para quem não sabe, é a sala de frente do departamento de física, ali, ó. Tá? O departamento de física, para quem não sabe, é o prédio amarelo. Está aqui embaixo, viu? Tá bom? Ok, tá aqui. Agora, para quem for fazer, vai ter que fazer um questionário. É necessário fazer questionário. Esse questionário vai de hoje, dia 10, do 6 até sexta. Dia 6, dia 14, do 6, tá? Eu devo colocar ele encerrando na sexta-feira, na hora do almoço. Porque eu preciso ver quantas pessoas vão estar para fazer a prova. Não tem lista para assinar, tá? Não precisa me procurar para saber disso, só fazer o questionário. Quem fizer o questionário, pode fazer a prova. A outra condição é, para você fazer o questionário, obrigatoriamente você tem que estar com 60% ou menos do resultado da prova. E a prova de sábado é substitutiva. Além disso, na prova de sábado, nós vamos ter também uma prova de segunda chamada, para quem perdeu e tem a justificativa. Não adianta você vir e falar comigo, ó, eu perdi a prova, aconteceu isso, aquilo, outro. Eu não dou prova se você não tiver a justificativa entregue lá na pró-reitoria. Se não, para ser justo com todo mundo. Então, se você perdeu a prova e tem uma boa justificativa, e você conseguiu o abono, você vai conseguir o abono de falta, o abono de atividades, tudo bem, você vai fazer sábado. Se você não tiver, infelizmente, tá? Então, vocês estão sabendo disso desde o começo do curso, e essa é a regra do jogo. Tudo bem? Tranquilo? Bem, então vamos falar de somitos. Eu quero mostrar aqui para você um esquema dos somitos, tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Duas bolinhas, tá bom? Uma bolinha, uma bolinha. Essa aqui é a placa pré-cordal. Essa daqui é a placa cloacal ou anal. Pronto. Se essa é a placa cloacal, aqui embaixo nós temos o pedículo, não é isso? Se a gente tem um pedículo, isso aqui é, então, a parte caudal do embrião. E se essa é a parte caudal, essa é a parte cefálica, tudo bem? Cefálica. Aqui. Bem, eu vou colocar, chegando até a placa, a notocorda. Tá? Então, essa aqui é a notocorda. Pronto. Aqui é a notocorda. Ao lado da notocorda, eu vou colocar o mesoderma, ó. Os três mesodermas. Então, eu vou esticar para cá para dar espaço. Pronto. Aqui a gente teria a linha e o nó. Tá torto, né? Deixa eu puxar para cá. Puxar para cá. A linha e o nó. Eu vou puxar a notocorda até lá embaixo, tá bom? Aqui, ó. Tá? E aqui, óbvio, eu tenho que puxar até lá embaixo também. Pronto. Vou fazer do lado de lá também. É a mesma coisa, ó. Aqui. Bem para cá. Pronto. São os três mesodermas. Esse aqui é... Riscar. Tá? Vou riscar aqui. Mesoderma. Mesoderma. Intraembrionário. Lateral. Mesmo jeito lá de cá. Mesoderma. Intraembrionário. Lateral. O do meio. Riscar aqui, ó. Lá de cá é a mesma coisa, ó. Mesoderma. Intraembrionário. Intermediário. Mesmo jeito lá de cá. Mesoderma. Intraembrionário. Intermediário. E esse aqui é o mesoderma. Intraembrionário. Dorsal. Ou paraxial. Do mesmo jeito. Mesoderma. Intraembrionário. Dorsal. Paraxial. Não é assim? Tá? Esqueminha do nosso embrião. Nesse momento. Tá? Alguém tem dúvida sobre isso? Tranquilo? Bem, então, a gente vai falar sobre a formação dos somítulos. Os somítulos vêm do mesoderma e intraembrionário dorsal. Ok? Eles começam a se formar no décimo nono dia da espécie humana. E vão perdurar até mais ou menos o quadragésimo dia. Vão se formar em torno de 40 a 45 pares. Portanto, os somítulos são estruturas derivadas do mesoderma intraembrionário dorsal. que se formam 7, 14, 7, 14, 21. Ou seja, se formam do final da terceira semana até o quadragésimo dia. Tá? São estruturas pares, como vocês estão vendo ali. Se formam, varia de uma pessoa para outra, depende do tamanho. Mas se formam em torno de 40 a 45 pares na espécie humana. Tá bom? Bem, então, vou começar contando como se forma. Isso aqui todo mundo entendeu, né? É só visão esquemática de uma coisa que vocês já conhecem. Primeira coisa que vai acontecer é uma separação... Aqui, ó. Ah, deixa eu pegar um... Eu peguei umas bolinhas, mas faltou pegar o modelinho ali. Uma outra parte. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Fala aí. Pronto, tá aqui na minha mão. Então, ó. Separar aqui dois grupos, tá? Eu tenho um grupo que é amarelinho. E um grupo que é branquinho. Amarelinho, amarelinho. Branquinho. Amarelinho. Amarelinho. Branco. 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 Amarelo. Branco. Branco. E amarelo. Pronto. Então, aqui, ó. Tá vendo o que eu desenhei ali? É isso aqui, não é? Tudo bem? E uma coisa diferente que eu tenho aqui é a área cardiogênica, ó. Só para indicar para onde é a região cefálica. Já que eu não indiquei aqui aonde é a porção caudal. Tudo bem? Então, vamos lá. Vou só colocar aqui, tá? Bem-vindo lá. Ainda vai. E aí? Descer um pouquinho Para caber Pus um aqui Girar para cá Pus um aqui E um aqui O que eu tenho aqui então? Pelas cores que a gente já conhece Mesoderma intraembrionário lateral Gono nefrótomo intermediário E mesoderma intraembrionário dorsal Ok? Tudo bem? Aquilo que eu tenho lá Primeira coisa que acontece é uma separação Olha, o dorsal Vai se distanciar Dos outros Tá? Tudo bem? Vai ficar isolado dos outros dois Tá? Pronto Deixar ele isolado aqui Certo? Então Mesoderma intraembrionário dorsal Vai ficar isolado Certo? Aqui eu tenho a notocorda Tá aqui De fora a fora Né? E aqui o mesoderma intraembrionário dorsal O que é que vai acontecer? Da região cefálica em direção caudal Ele vai começar a se diferenciar Então Inicialmente Faltou separar isso daqui Né? Pronto Tá? Inicialmente Ele vai se diferenciar Em duas bolinhas Em duas estruturas cilíndricas Aqui ó Tá? Uma em uma Essas estruturas cilíndricas Se chamam Somitômeros Somitômeros Tá? Ok? São diferenciações Do mesoderma intraembrionário dorsal Que começam a se formar Na região cefálica Então eu vou fazer Essa diferenciação aqui ó Olha comigo Acompanhe Vou tirar esse daqui E esse daqui E vou colocar As primeiras diferenciações Vou colocar essas bolinhas aqui Tá? Tudo bem? Aqui Tudo bem? Duas bolinhas São somitômeros Tá? A gente O que que são somitômeros? Diferenciações Do mesoderma intraembrionário dorsal Se formam a partir da região cefálica E são diferenciações arredondadas Formadas aos pares Ok? Vou tirar agora um monte aqui ó Só pra gente andar mais rápido Com a brincadeira Pronto Tirei Guardei isso aqui E vou colocar somitômeros aqui Vamos lá ó Primeiro par Segundo par Terceiro par Quarto par Quinto par Sexto par Sétimo par Pronto Paro no sétimo par Tá? Por que que eu paro no sétimo par? Porque aí existe um detalhe Os primeiros pares de somitômeros Vão continuar Como somitômeros Então ó Do par 1 Ao par 7 Eles vão Estar sempre como somitômeros E depois Eles vão Se diferenciar Em Estruturas Da Cabeça E Pescoço Quais são essas estruturas? Estruturas Conjuntivas Tá? Portanto Ele vai formar Ossos Vai formar Cartilagem Vai formar Derme Vai formar Essas estruturas Da cabeça E do pescoço Tudo bem? Então Parte dos meus ossos Das minhas cartilagens Das minhas estruturas Da cabeça e pescoço Vão vir Desses primeiros Sete pares De somitômeros Ok? O que que eu tenho Nesse momento aqui? Mesoderma Intramionário Dorsal E somitômeros Na região cefálica Não é? Passa mais um pouco Vai formar Um par importante Aqui agora Que é o oitavo par Tá? Pronto Vou colocá-lo aqui Oitavo par Tudo bem? Vou colocar mais uns Ó Pra facilitar a compreensão Vou tirar aqui E aqui Tá? Vou colocar mais uns pares Aqui Vou colocar mais uns Três pares Tá bom? Tá? Então eu tenho O oitavo Que está aqui Eu tenho O nono Que está aqui Tá vendo? Tenho o décimo E vou colocar o décimo Primeiro aqui Pronto Tá? Saúde Pronto Tá bom? Somitômeros E mesoderma intramionário Dorsal Ou paraxial Vamos colocar ali então Passar pra lá Fazer um monte Tá? Pronto Então vamos lá As bolinhas Ó Primeiro par está ali Segundo Terceiro Quarto Quinto Sexto Sétimo Primeiro Segundo Terceiro Quarto Quinto Sexto Sétimo Já falamos Que esses sete primeiros Vão formar Estruturas Da cabeça e pescoço Então vou colocar aqui O número um E o número sete Tá bom? Pra gente saber Que são os sete primeiros Passos Agora eu vou colocar Os outros Olha Vou colocar o oitavo Aqui Vou colocar o nono Aqui Vou colocar o décimo Aqui Igual Igual No meu Modelo Eu vou colocar O décimo Primeiro Aqui de baixo Tudo bem? Pronto Ó Tá filho? Concorda comigo? Tá? Agora Olha o que que acontece A medida que vão Se formando Somitômeros Pra baixo Esse oitavo Para aqui Ó Então ó Um A Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Um a Sete Aqui né? Ficou meio tortinho Tá vendo? Deixa eu puxar ele um pouco Pra baixo aqui Pra ficar mais ou menos No mesmo nível Então E esse aqui Vou baixar ele aqui Pra ele ficar parecido Com o outro Na mesma posição Tá bom? Se não fica estranho Né? Tá bom? Então ó O que que vai acontecer Com o oitavo Para? Daqui a pouco Ele vai se dividir Em duas áreas Subdividir Em duas áreas O somitômero É uma bolinha Quando ele se divide Em duas áreas Ele passa a se chamar Somito Então o somito É uma diferenciação Do somitômero E que inicialmente É formado Por dois tecidos O primeiro É chamado de Esclerótono E o segundo É chamado de Dermomiótono Miótono Pronto Tá? Dermomiótono Certo? Então O que que eu tenho Aqui agora? Somitômero 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 Somito Dividido em duas Ó O oitavo para aqui Certo? Pronto O nono par É somitômero ainda O décimo Também O décimo Primeiro também Passa um pouco O que acontece? O nono par Que era somitômero Vira somito Dividido em Duas regiões Tá? Vamos colocar isso No meu modelo Aqui ó Vamos lá Ó Ó Olha aqui Vamos contar então Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Tá? O oitavo Ó Tirei aqui Pronto Vou contar do outro lado Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete O oitavo tá aqui Virou Somito Dividido Em dois tecidos Ó Pronto Coloco aqui Fica bonitinho, rapaz Aqui E coloco aqui Tá? Quais são os dois tecidos? Esclerótomo Dermomiótomo Pronto Nesse momento O que que eu tenho? Somitômeros em cima Uns partes somitos aqui Somitômeros embaixo Não é assim? Tá? Aí o que aconteceu? Como eu falei pra vocês Ó Esse daqui de baixo Que era somitômero Vai virar Também somito Dividido em Dois, ó Coloco aqui E coloco aqui Tá? Tudo bem? Passa mais um tiquitinho Esse aqui, ó Esse somitômero Vai virar Somito Dividido em dois, ó Coloco aqui E coloco aqui O que aconteceu com o primeiro? Com o oitavo par Vai virar Somito Dividido em Três Três regiões Vamos colocar as três regiões? Ó Somito Dividido em três Pronto Coloco aqui Ok? Pronto Tá? Vamos colocar no desenho lá? Então, ó Esse que era somito Dividido em Esse era somitômero Virou? Somito Dividido em dois Pronto Esse que era somito Dividido em dois Virou somito Dividido em Três Então, olha o que aconteceu Então, olha o que aconteceu Você teve O somito agora Dividido em três Como é que esse Esse aqui se chama? Esse Esclerótono Saúde Esse aqui, ó Dermátomo E esse aqui? Miótomo Miótomo Pronto Tá? O que que vai acontecer Com esse tecido? O esclerótono Vai formar Cartilagem E ossos Os tecidos duros Da onde? Do tórax e abdômen Por que tórax e abdômen? Porque eu não tenho membros ainda Concorda? Membros vão surgir depois Então aqui E aqui eu não tenho Não tenho cabeça também E quando eu tiver cabeça Quem vai formar a cabeça? O somitômeros O primeiro ao sétimo par Pronto Então os somitos Do oitavo par pra baixo Vão formar Na parte do esclerótomo Cartilagem e ossos Dessa região aqui, ó Ou seja Minhas costelas Meu externo Minhas cartilagens intercostais Lembra da cartilagem Do disco intervertebral? Do núcleo nodoso Vem daí Tá? Então vai formar A vértebra da minha coluna vertebral Tudo vai vir do esclerótomo Então Vou colocar Do tórax E do Abdômen Tórax mais abdômen Ok? O miótomo O miótomo O miótomo vai formar Músculo Estreado Esquelético Da onde? Do tórax e do abdômen Concorda? O miótomo E o miótomo E o miótomo Vai formar Vai formar Então, ó Deixa eu colocar aqui, ó Tórax Mais Abdômen Tá? E o miótomo A derme Da onde? Do tórax E do Abdômen Certo? Então vamos Pro modelo aqui, ó Olha lá, ó O que que eu tenho agora? Eu tenho Tirar mais um pouco aqui, ó Vamos andar mais um pouquinho Tirar esse Grande E vou colocar dois pequenos, ó Pra me facilitar a compreensão Olha aqui, ó Coloquei aqui Coloquei aqui Vou colocar Mais um somitômeros Tudo bem? Ó Mais um Mais um Mais um Mais um Tá? Esse que era dividido em dois Vou tirar Vai passar a ser dividido em Três Vamos pegar aqui Dividido em três, ó Olha aqui, ó Três E três Tudo bem? Esse aqui, ó Esclerótomo É o O somitômero Esse aqui, ó Vai virar Somito dividido em Dois Vamos colocar O que que vai acontecer Com esse primeiro par aqui, ó As células vão migrar Pronto Deixa eu tirar ele daqui, ó As células vão migrar Pra quê? Pra formar O dermátomo A derme O esclerótomo Os ossos E cartilagens Portanto O dermátomo Migra pra fora O esclerótomo Migra pra dentro E as células Do miótomo Vão migrar pelo meio Nem tanto pra fora Nem tanto pra dentro Pra formar um músculo estriado Esquelético Passa mais um O que que vai acontecer? Vamos trocar mais um, ó Esse aqui Virou Somito dividido em Dois Pronto Dois é o quê? Esclerótomo E dermomiótomo Pronto Esse aqui, ó Somito dividido em dois Vai virar Somito dividido em Três Três o quê? Esclerótomo Dermátomo E miótomo Pronto Tá Certo? Esse daqui, ó Vai Migrar E assim vai Até o final Entenderam? Bem O que que eu tenho aqui? No mesmo momento Eu tenho várias conformações Da diferenciação do mesoderma Intrambrionário dorsal Concorda comigo? Eu tenho mesoderma Intrambrionário dorsal Que não se diferenciou Olha aqui Ainda Mas depois vai se diferenciar Até sumir Até formar os 45 pares Eu tenho Somitômeros Que não vão se diferenciar Os primeiros sete pares Somitômeros Que vão se diferenciar Que estão aqui Tá vendo? Tá? Aqui Somitômeros Que se diferenciaram Em somito Dividido em dois Duas regiões Somitômeros Que se diferenciaram Em somitos Divididos em três Ou Somitos Divididos em dois Que se diferenciaram Em somitos Divididos em três Não é verdade? E somitos Divididos em três Que migraram Então eu tenho Essas conformações Todas ao mesmo tempo Tá vendo o que? O que que eu mostrei Isso aqui? Tô mostrando pra vocês Que isso é um Filminho Quando eu mostrei Pra vocês Quando eu mostrava Antes Comecei explicando Essa aula Há muito tempo atrás De forma teórica Vi que os alunos Tinham dificuldade Aí o que que eu passei A fazer? Passei a investir Em criar Fiz um desenho Primeiro no quadro Um monte de desenhos Vai ao invés de um só Vários desenhozinhos assim Aí depois O que que eu fiz? Eu investi Em criar um modelo Tá? E ainda Pra dar um reforço maior Com a ajuda Do Quadro Então só pra Mostrar aqui ó Só pra gente encerrar Já vou te atender Vitória Então o que que vai acontecer? Vou colocar uma seta ó Olha Pra indicar Que esses daqui Migraram ó O oitavo par Migrou Tudo bem? Tá lá Migrando Certo? O nono par Estaria aqui Embaixo ó Aqui né Ele ficou somito Dividido em Três Pronto Somito Dividido em três Então o que que eu tenho aqui? Somitômeros Aqui Na região cefálica Que não vão se transformar Em somitos Mas vão óbvio Gerar os outros tecidos Tá? Somitos Que migraram Tá vendo? Pra formar O A derne O músculo estriado esquelético E A derne O músculo estriado esquelético Os ossos E as cartilagens Tá bom? Eu tenho somito Dividido em três Aqui ó Esclerótomo Dermátomo E miótomo E eles vão migrar depois Eu tenho somito Dividido em dois Aqui ó Que depois vai se dividir Em três E aí vai migrar Eu tenho somitômero Aqui ó Que vai o que? Virar somito Dividido em dois Depois somito Dividido em três E depois vai migrar E eu tenho aqui O que? O Mesoderma Intriburonado Dorsal Que vai virar depois Somitômero E assim vai Até ele desaparecer Tudo bem? Então o que que tá formando agora? Dessa região que eu tenho aqui Eu tô formando As cartilagens Os ossos Tô formando também A derne A epiderme Eu já sei de onde veio Não é? Epiderme Veio do ectoderma Então agora eu tenho Epiderme Derme Ossos Cartilagem Músculo Estriado esquelético Tá faltando algumas coisas ainda Não é? Tá faltando o que? O músculo liso Os vasos sanguíneos Os adipóstolos E outras coisinhas mais Essas coisas todas Vão ser formadas Por uma diferenciação Que eu chamo Mesoderma Intraembrionário Mesequimal Esse mesoderma Intraembrionário Mesequimal Ele vem da onde? Ele vem de diferenciação Do mesoderma Do mesoderma Intraembrionário Dorsal Mais Do mesoderma Intraembrionário Intermediário Mais Do mesoderma Intraembrionário Lateral E ele vai fazer Os outros componentes Que eu preciso Do meu corpo aqui Pode perguntar As divisões São por mitose? Sempre por mitose Multiplicação Celular Sempre por mitose Meiosa É só para formar Os gametas Tá bom? Elas são consideradas Tote potentes? No início são Tá? Aí a medida Que elas vão se diferenciando Cada vez mais Por exemplo Eu posso dizer Que mesoderma Intraembrionário Dorsal É tote potente Por quê? Porque ele pode gerar Três tipos de tecidos Lá na frente Totalmente Diferentes Quando você pega O esclerótomo O esclerótomo Já é uma célula Que já Essa Potência dela Essa Essa Capacidade de ser Uma célula tronco Já foi Diminuída Porque ela Esclerótomo Só pode dar origem A cartilagem E osso Tá vendo? Então A capacidade dela De diferenciação Já diminuiu Se você pega O miótomo O que acontece Com o miótomo? O miótomo Já é uma célula Direcionada Para formar Músculo Estreado Esquelético Apenas Tá vendo? Então ele começa Você começa Com o meloderma Intraembrionário Dorsal E divide ele Em três Aí você Já tem Uma diferenciação Deles E eles E eles Dar origem A esse tipo Celulares Que eu Contei Para vocês Por exemplo Do miótomo Músculo Estreado Esquelético Tá? Então Ah, eu esqueci Uma outra coisa Sabe o mesenquimal? Ele forma Então Os vasos Ele forma Músculo Liso Ele forma Adipócitos Ele forma O que está Faltando Aí Tá? E ele vem Da diferenciação Dos três mesodermos Que a gente Já conhece Da parte de baixo Oi? Da parte caudal Do embrião Não No embrião inteiro Tá? Então Nos espaços Aqui Tá vendo Que tem um espaço Aqui Olha aqui Tá vendo Gabriel Que tem um espaço? Sim Esse espaço Não existe Ele vai ser Coberto Pelo outro Mesoderma Que é o mesoderma Intraembrionário Mesenquimal Tudo isso aqui Vai ser coberto Pelo mesenquimal Tá? Aqui Tá bom? A gente vai ver Isso no modelo Mas aqui Já dá pra entender Que é o mesenquimal Que está ocupando Esse espaço Não pode ficar Com espaço Concorda? Tá? Então Ó Vamos lá De fora Pra dentro Vou fazer um corte aqui O que que eu tenho? Epiderme Epiderme Vem do Ectoderme Depois eu tenho o que? Derme Da onde vem a derme? Dermatoma Mais pra dentro Eu tenho panículo adiposo Músculo liso Vem da onde? Do mesoderma Intraembrionário Mesenquimal Tem músculo estriado esquelético Que vem da onde? Do miótomo Eu tenho cartilagem Vem do esclerótomo Eu tenho ossos Vem do esclerótomo Eu tenho o que? Um revestimento interno Vocês vão aprender daqui a pouco Que vem do mesoderma Intraembrionário Lateral Que ele vai formar O revestimento interno Dessa parede Que tá aqui Tá? Ok? Tudo bem? Tranquilo? Entenderam? Por último Só pra gente encerrar Eu tenho um modelo Pra mostrar pra vocês Olha O que que eu tenho aqui? Essa região caudal Olha o pedículo aqui Pedículo caudal Esse aqui é o sistema nervoso A gente vai aprender agora Em seguida Sistema nervoso Esse cinza Embaixo dele Olha Na posição mais ventral Então o embrião estaria assim A barriguinha dele Estaria aqui Tá vendo que ele já tá em dobramento? Vamos falar sobre isso hoje também Então tá aqui Nota corda tá aqui Sempre de verde escuro O sistema nervoso tá aqui Grudado Pertinho do sistema nervoso E pertinho da nota corda O mesoderma Intraembrionário Dossal Aqui ó Indicado em Vermelho Nesse modelo Tá? Aí antes dele ó Essas bolinhas são o que? Somitômeros Então essa aqui é a região mais caudal Então Mesoderma Intraembrionário Dossal Que ainda não se diferenciou Somitômeros aqui ó Somitômeros aqui também Ó Na região cefálica Tá vendo ó Na região cefálica Esses daqui ó Não vão virar somitos nunca Tudo bem? Aí o que que eu tenho? Olha Eu tenho aqui Um somitômero Dividido Em dois tecidos Um É esse verde azulado aqui Tá? Tudo bem? Esse é o que? O esclerótomo Dentro dele Eu tenho bolinhas Amarelas E rosas Pra indicar o que? Pra indicar Que eu tenho Na realidade Dois tecidos misturados Se você pensar Quando eu falo Dermomiótomo É uma mistura De dermátomo Com miótomo Então aqui Tá representado Pelas bolinhas Amarelas E rosas Misturadas Então esse aqui É um somito Dividido em duas partes Esse daqui Também Mas olha esse aqui Da frente ó Já é o que? Um somito O azul é o que? Esclerótomo Tem um amarelo Que eu posso dizer Que é Deixa eu olhar aqui Olha aqui ó Tá grudado aqui Então o amarelo É o que? O dermátomo E esse que está aqui ó Um laranja Amarronzado Aqui ó Seria o miótomo Então Já é um somito Dividido em três Tá vendo? E esse daqui da frente Olha aqui ó Cadê o somito Que estava dividido em três? Sumiu Ou Eu tenho um aqui Grudado ó Olha aqui ó Um grudado Que é o esclerótomo Migrou aqui ó Em volta da futura medula espinhal Tá aqui ó Vai formar as vértebras Uma outra parte dele Não minto Tá aqui ó Aqui ó Tá vendo? O azul Lembra que eu falei que era o azul Que era o esclerótomo? Tá aqui ó Esse aqui ó Tá pelo meio do caminho É o Tá indicado aqui por um rosa Então ele vai fazer o que? Ele vai fazer Os músculos estreados esqueléticos E esse amarelinho aqui ó Grudou no branco O branco é o que? É o hectoderma Está abaixo do branco Então ele vai fazer O dermátomo Tá certo? Tudo bem? Então você está tendo as migrações aqui Fala Paula A partir do 8 em diante Todos vão virar sumidos Todos vão virar sumidos Mas Isso aí a Paula tem razão Mas tem uma coisa que Além disso Vocês precisam entender Não só que vai virar sumido Mas que depois vai virar Essas estruturas que eu já contei Mas é importante também saber Que essa mudança é gradual Que num determinado momento Como eu mostrei aqui Você tem essas estruturas Em várias fases diferentes Ok? Tudo bem? Isso que é importante guardar Por isso que eu investi Em fazer os modelos E explicar pra vocês Se não fosse isso Era só falar né? Virou isso Virou isso E ponto final Tá? Mas vocês tem que entender Que o processo É um processo Que vai acontecendo De forma Sincrônica né? E ao longo do tempo Ok? Tudo bem? Tranquilo? Outra coisa importante Pra gente encerrar Essas diferenciações Acontecem no momento exato Em cada espécie Então por exemplo O primeiro somito Surge na nossa espécie Com 19 dias O primeiro Do décimo nono Pra o décimo Pra o vigésimo dia Ou seja No dia seguinte Vão surgir mais dois Então se você olhar O embrião com três somitos Ele está no vigésimo dia E tem uma tabelinha Indicando exatamente Quando vai surgir Cada somito Então esses somitos São indicativos Da idade do embrião E em pesquisa O pessoal costuma usar Somitos Pra indicar A idade dos embriões Tudo bem? Dalton O somito Ou o somitólogo? Somito Tá bom? Ok? Tranquilo? Os somitos São bem maiores Tá? Ok? Tranquilo? Posso encerrar? Chamadinho? Tranquilo?